E agora chegou um outro momento muito gostoso do SIG Rural, que é a hora do nosso Culinária Rural. E hoje a nossa colega Nili V. Eduarda vem com uma receita super diferente. O que será que é essa receita? Parte do país não conhece o Tucupi. Você conhece o Tucupi? Você sabe o que é o Tucupi? Você sabe o que fazer com o Tucupi? Veja essa receita! O quadro mais gostoso da TV está no ar, viu minha gente? Olha só, quem não gosta de conhecer novas receitas para aguçar os dotes culinários em casa, hein? E só uma coisa, é por isso que agora a euzinha Nili V. Eduarda já estou aqui com o chefe Rasta. André, é muito prazer, tá? Sendo bem-vindo. Obrigado por aceitar gravar e claro, aceitar mostrar aí uma das delícias que você prepara. Eu, Nili V. Eduarda, gosto muito de receitas caseiras, mas eu também gosto de receitas peculiares. E é justamente isso que você vai preparar para a gente hoje, né? Exatamente, exatamente. Hoje a receitinha vai ser diferenciada. Muito bom! Como é o nome da receita mesmo? Eu sei que tem um toque italiano, um toque amazônico. Isso, isso, isso mesmo. Vamos dar uma misturada aqui na regionalidade. É um clássico, né? Italiano, que são as massas, as pastas. Hoje iremos fazer um ravioli de pato no brodo de Tucupi. Pato no Tucupi é um prato típico da culinária brasileira, mais especificamente da nossa região, especialmente do estado do Amazonas. É uma iguaria que combina ingredientes regionais e sabores únicos. Hoje, além dos ingredientes da terra, vamos aprender a misturar sabores e envolver as massas, que é típico da Itália. Então, bora começar? Agora. Muito bem. Papel e caneta na mão que nós vamos te passar os ingredientes agora, tá? Para essa receita, vamos precisar de 2 ovos, 200 gramas de trigo, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Para o recheio, vamos precisar de 200 gramas de pato confitado, 3 dentes de alho picado, cebola a gosto, chicória a gosto e o caldo de Tucupi. Pronto. Você já anotou os ingredientes, né? Agora é a hora de colocar a mão na massa, né, André? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente começar pela massa, né? Que ela exige um tempinho de descanso ali, aquela meia horinha. A gente pega aqui a nossa farinhazinha. Tenho aqui 200 gramas de farinha, como você falou, né? Dois ovos e vamos fazer o vulcãozinho, o famoso vulcãozinho da farinha aqui. Do sal. Do sal. Só uma pitadinha. Faz aquela misturada. E aí a gente abre aqui. Abre de novo para quebrar o ovo dentro. Isso, para a gente colocar os ovos. Pronto, agora quebra dentro do vulcãozinho. Exatamente. A mistura de trigo e sal. Os dois ovinhos e pronto. Só misturar, né, André? É só misturar. Aí tem que deixar ela crescer? Não, ela não fermenta. Legal. Aí dá só uma misturadinha aqui para ficar mais fácil de agregar todos os ingredientes. Fazer massa é fazer bagunça. Então, né, gente? Era justamente isso que eu ia comentar agora. Se você coloca a mão na massa na sua cozinha e você não faz uma baguncinha ali, sabe? Você não fez massa certinho. Você está fazendo massa errado. André, é o seguinte. Massa pronta. Qual é o passo agora para a gente dar continuidade na receita? Bom, enquanto a massa está prontinha lá, descansando tranquilamente em paz, a gente vai dar uma esquentadinha aqui nesse papo que eu já confitei com ervas especiais aí. Segredinho do chefe. Arrasou. Vamos desfiar ele depois para poder refogar ele com cebolinha, o alho, a chicória ali. Você vai esquentar agora? Vou, vou colocar ele agora aqui no forno para dar só um grau. O próximo passo agora é muito fácil, muito simples. Eu tenho certeza que você aí de casa, em algum momento da sua vida, você já fez isso, tá? Se você não fez, eu recomendo, que é cortar a cebola, picar a cebola. O André, ele acabou de desfiar, tá? E aí vai para a parte de refogar, é isso, né André? Isso. Vamos só dar uma finalizada nele, refogar ele com aquela cebola, aquele alho e a chicória que a gente já cortou anteriormente, só para dar mais sabor ainda a esse pato delicioso. Hum, maravilha. Então tá bom. Bora colocar aqui dentro. Gente, chegou o momento agora de abrir a massa para poder cozinhar, tá? E eu tô sentindo, enquanto refoga aqui o patinho, tá assim, me dando água na boca, sabe? Hum. E agora sim, chegou o momento que nós iremos rechear a massa, tá? Ou melhor, o André, ele vai rechear a massa, vai mostrar para vocês o passo a passo de como funciona, tá? Lembrando, ele cortou a massa aqui em um retângulo, aí tá colocando os pontinhos ali em que ele vai rechear, e ele tem um molde de corte, tá? E aí depois é o momento em que ele vai cozinhar a massa e aí depois sim empratar. Aí tá só o filé, o nosso prato, tá? Massinha direto para o fogo. Cinco, quatro minutinhos. Minha gente, agora sim, tá tudo pronto e eu confesso que estou um pouco curiosa para saber o gosto que tá aqui esse prato, tá? Essa massa misturada aí com o pato, no caldo de tucupi, com jambu, enfim. Eu quero experimentar e eu tenho certeza que vai ser uma bomba, tá? Uma bomba de sabores gastronômicos da Itália misturada aqui com a nossa região amazônica, tá? Vamos então? Você me permite? Tá bom, passa os ovos. Deixa eu colocar para cá. Gente, o caldinho é na cuia? O caldinho é na cuia. Nossas tradições regionais. Não podemos abandonar. Muito bom, tá? De verdade, André. Muito obrigado. Obrigado. Por me permitir viver essa experiência gastronômica. Eu que agradeço. Com o gostinho da nossa região, com o gostinho da nossa terra. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, que ficou interessado, vai querer reproduzir, e vai querer sentir, né, um pouquinho da Itália aqui na nossa terra. E, claro, desfrutar do que nós temos de melhor, tá? Quero falar agora para você. Fique com essa imagem maravilhosa, tá? Gente, muito bom. Gente, o tucupi é uma delícia. Eu sou paulista, cheguei aqui quando... O primeiro tucupi que eu comi foi pato no tucupi. Já comecei a sentir uma delícia. Me apaixonei também pelo jambu. Qualquer dia a gente precisa falar aqui do jambu também, né? E o tucupi, ele é extraído da mandioca, né? E realmente é um diferencial, é um sabor extraordinário. Obrigado, Nili, por essa matéria.